A Biela, no céu de Lisboa, no desenho que fizeste Este céu onde eu olhar, é uma lata que não voa Que esmoreço em quem morar Que perfeito coração No meu peito batidinha Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Feito o meu coração Maria, eu sei que o meu coração Mas de andarilho Fosse quem sabe o primeiro É contar-me o que inventasse Um novo brilho Um novo brilho Que o meu olhar se lançasse Que perfeito coração Morreria no meu peito Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Feito o meu coração Me perfeito coração No meu peito batidinha Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Feito o meu coração Eu sei que o meu coração Eu sei que o meu coração Eu sei que o meu coração